Começou nesta terça-feira, dia 21 de junho, no povoado Aldeia, a cerca de 30 quilômetros da cidade de Balsas, a festa em honra ao padroeiro da comunidade, São Pedro. O Senhor necessitou de braços para ajudar a seitar a Mestre. A festa iniciou bem cedo da manhã com a alvorada e no período da tarde foi levantado o mastro com a organização dos capitães. A festa do mastro ou festa do levantamento do mastro é uma cerimônia em que um grupo de pessoas levanta um tronco de árvore. Ele significa a abertura da festa. Para mim é uma grande satisfação que sempre eu colaborei aqui na comunidade, ser capitão do mastro aqui da comunidade, é fazer parte da festa, da organização, que hoje o mastro é o símbolo da festa aqui que nós temos hoje na nossa comunidade. E não só eu, como todas as pessoas que são capitães, eu percebo que eles fazem com bom gosto, eles fazem um trabalho com decença. E é isso, isso faz parte da festa e faz parte da organização. Às 19h30 aconteceu a celebração eucarística, presidida pelo padre Cláudio, que falou sobre esse grande apóstolo de Cristo. De fato hoje nós iniciamos esse novenário a São Pedro, ele que foi escolhido pelo Senhor para ser o chefe, o líder da igreja, está considerado o primeiro papa da igreja e é ele que vai reunir, então assim, o rebanho e vai ser o garante da fé, vai ser então aquele que vai sustentar a igreja primitiva com o seu testemunho. Então celebrar a São Pedro é estar nessa inteira comunhão com a igreja, que nos convida a viver nesse tempo a participação, a comunhão e a missão. Para os fiéis católicos da comunidade, os devotos de São Pedro, é uma alegria imensa participar e colaborar com a festa. Dona Maria há seis anos participa da comunidade e sente-se alegre por fazer parte deste momento. Não, agora eu vejo com força total. A parada realmente foi ruim, mas agora em recompensa, a recompensação do tempo parado agora veio para resgatar o tempo que passou sem essa participação do pessoal. Esse ano a festa tem como tema, com São Pedro, vivamos a missão com amor e sabedoria. Ela acontecerá até o dia 29, dia do padroeiro. E além das celebrações, tem a venda de comidas típicas, leilão e o tradicional churrasco. Então hoje iniciamos na novena de São Pedro, que vai de 21 a 29. E todos os dias temos o arraial também após a celebração da Santa Missa. E a gente convida toda a comunidade para participar conosco deste momento de fé, de renovação também da nossa fé, como também todo um retiro espiritual de todas essas nove noites. E após também sempre temos ali um momento social para você participar com toda a sua família. E domingo, dia 26, nós teremos também o tradicional churrasco da comunidade São Pedro. E você também é convidado a participar conosco deste nosso momento de festa, de oração, que realizamos todos os anos. E hoje estamos iniciando com muita alegria após essa pandemia, com todo o fervor, toda a comunidade participando. Entraremos, entraremos nesta casa de alegria, onde mora Senhor São Pedro e o coração de Maria.